Já imaginou se existisse um bilhete dourado para a saúde? Pois bem, vamos apimentar o seu dia. Hoje vamos mergulhar no incrível mundo do açafrão. Sim, a famosa cúrcuma, o tempero dourado que vem sendo um verdadeiro guru da saúde desde os tempos antigos. Fique por aqui enquanto revelamos as verdades e maravilhas comprovadas cientificamente sobre os benefícios de consumir cúrcuma diariamente. Originária da Índia, há mais de 4 mil anos, a cúrcuma não só dava brilho aos pratos de curry, mas também era um remédio milagroso para praticamente qualquer problema de saúde. Respiratórios, fígado, pele e estômago, cortes e machucados, você escolhe. Logo, ela se tornou a estrela culinária da região e por toda a Ásia passou a ser a essência da comida e da cultura local. Mais do que um tempero bonito, a cúrcuma simbolizava pureza, prosperidade e saúde. Era presença garantida em cerimônias religiosas e casamentos. Representando brilho interior e orgulho. Mas como ela saiu dos campos da Índia e conquistou o mundo? Agradeça as rotas das especiarias que conectavam o mundo tempero por tempero, transformando o açafrão em uma sensação global. E ela não é só um ingrediente da moda. Contém curcumina, um composto com propriedades curativas incríveis. Pense na cúrcuma como aquele bombeiro estiloso do seu corpo, pronto para combater as chamas da inflamação. E não sou eu quem está dizendo a ciência comprova. Um estudo na Journal of Anti-Inflammatory Research mostra que a curcumina, o protagonista da cúrcuma, atua como um lutador de boxe, derrubando uma molécula inflamatória chamada NFKB, responsável por iniciar a inflamação em nossas células. É como assistir a curcumina nocautear a inflamação em uma luta épica. E não para por aí. Outro estudo destaca que a curcumina ajuda em várias doenças inflamatórias, como artrite, pancreatite e doenças intestinais inflamatórias. Imagine a cúrcuma como uma super heroína em uma turnê mundial, extinguindo inflamações cidade por cidade. Se você já se sentiu como um balão inflado de inflamação, não se preocupe. A cúrcuma está no seu canto do ringue, pronta para ganhar o cinturão da saúde. E mais, a cúrcuma também é uma grande aliada contra os radicais livres, aqueles vilões que causam danos oxidativos e aceleram o envelhecimento das nossas células. Mas com a curcumina em ação, o seu corpo se transforma em uma fortaleza, protegendo suas células como um escudo. Já teve um daqueles dias em que sua mente parece envolta em uma névoa espessa? A cúrcuma pode clarear essa neblina. Estudos mostram que a curcumina pode aumentar os níveis de BDNF, uma proteína essencial para o crescimento dos neurônios, o que melhora a memória e o foco. É como ter um pequeno Einstein guardado no seu armário de temperos. E no seu sistema digestivo, a cúrcuma age como um capitão experiente, guiando seu intestino por águas turbulentas em direção à tranquilidade digestiva. Estudos mostram que ela estimula a produção de bile, essencial para a digestão de gorduras e eliminação de toxinas. Além disso, ela fortalece o sistema imunológico, preparando seu corpo para enfrentar qualquer tempestade de saúde. Com seus compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, como o gingerol, ela te protege de gripes e resfriados, como uma verdadeira capa de chuva corporal. Mas se você não é fã de curry, não se preocupe. A cúrcuma é super versátil. Pode ser usada como chá em cápsulas ou simplesmente polvilhada nos seus pratos favoritos. E se o sabor não for do seu agrado, suplementos de curcumina são uma maneira prática de garantir os benefícios. Só um parênteses falando em suplementos, deixei um link na descrição que acho que vai te interessar. Voltando ao que está falando. Não podemos esquecer de outros temperos poderosos, como o gengibre e a canela, que também trazem suas próprias vantagens à mesa. Uma pitada de cada pode transformar qualquer refeição em uma verdadeira festa de benefícios para a saúde. Então, que tal adicionar um toque dourado à sua rotina? Lembre-se, no mundo da cúrcuma, todos os dias são dias dourados. Mantenha o sabor. Mantenha a diversão. Se gostou desse vídeo, já deixa o seu like e compartilhe com aquela pessoa que está precisando de mais tempero para a saúde. Eu fico por aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo. Mantenha o sabor. Mantenha o sabor.